Cê dá batida pra bater no paredão, vem, falou DJ Ives, resolvi gravar essa aqui viu, porque faço porta da minha história, papai, é assim ó, vem. Amigo, vou ser sincero, namorado, escuta aí, vida de raparigueira é sempre assim. Vem quatro horas com a mão no coração, mete a outra, vem arruma a confusão. Se ela vier, eu tô lascado, minha mulher vai quebrar meu carro, vai levar os meninos, não vai ter perdão, aí eu tô fodido pra pagar o quê? Zero um, é a de casa, zero dozeira da rua, eu me laço todinho, viu, mas eu fico com as duas. Zero dozeira da rua, eu sou raparigueira, vem que eu já aguento, vem. É a de casa, zero dozeira da rua, eu sou raparigueira e fio com as duas. É a de casa, zero dozeira da rua, eu sou raparigueira. Pô, velho, viu? Bora pegar todos os sonhos. Zero da batida, é pra bater no paredão, vem. Bora o tecladeiro, vem. É um erro não, viu, menino, um erro não, viu? Todo e oito do lado. Amigo, vou ser sincero, namorado, escuta aí, vida de raparigueira é sempre assim. Vem quatro horas com a mão no coração, com medo que a outra, vem arruma a confusão. Se ela vier, eu tô lascando, minha mulher vai quebrar o meu carro, vai levar os meninos, não vai ter perdão. Aí eu tô lascado pra pagar duas pessoas. Zero um é a de casa, zero dozeira da rua, eu sou raparigueira e fico com as duas. Zero um é a de casa, zero dozeira da rua, eu sou raparigueira e fico com as duas. Zero um é a de casa, zero dozeira da rua, eu sou raparigueira e fico com as duas. Zero um é a de casa, zero dozeira da rua, eu sou raparigueira e fico com as duas. As vezes dá batida, vem. As fulerares dos paletões. O metodeto tem cadista. Não tem quadro, viu? Aê. Solta a batida, tá batendo o paredão, vem. Bora o tecladeiro. Cuidado no errado, vem. Eu, você e rolé com as colegas, só com as colegas, vem. Eu, você e rolé com as colegas, só com as colegas, assim ó. A noite foi ficando quente, foi ficando quente, pegando o fogo, vem. A noite foi ficando quente, foi ficando quente, foi ficando quente, vem. Eu tô no lugar errado, o que que eu tô fazendo? Eu sou raparão, bom, sinto aqui, é ser duro. A casa do seu Zé, tá demando no, é tonto, um sinto aqui, é ser duro. A casa do seu Zé, todo mundo no, eu sou raparão, bom, sinto aqui, é ser duro. A casa do seu Zé, todo mundo no, é tonto, um sinto aqui, é ser duro. A casa do seu Zé, todo mundo no, é zé da batida, tá batendo o paredão, vem. Bora o tecladeiro. Cuidado no errado, vem. Eu, você, e rolé com as colegas, só com as colegas, vem. Eu, você, e rolé com as colegas, só com as colegas, assim ó. A noite foi ficando quente, foi ficando quente, pegando o fogo, vem. A noite foi ficando quente, foi ficando quente, foi ficando quente, vem. Eu tô no lugar errado, o que que eu tô fazendo? Eu sou raparão, bom, sinto aqui, é ser duro. A casa do seu Zé, todo mundo no, é tonto, um sinto aqui, é ser duro. A casa do seu Zé, todo mundo no, eu sou raparão, bom, sinto aqui, é ser duro. A casa do seu Zé, todo mundo no, é tonto, um sinto aqui, é ser duro. A casa do seu Zé, todo mundo no. Solta a batida aí, papai, vai. É Zé da batida pra bater no paredão, vem Bora meu tecladeiro, cuidado não errar, viu Não toca a gota não Assim ó Meu pai é foda, ele é fodinha Meu pai pega as coroas e eu tomo nas novinhas Meu pai é foda, ele é fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ela é fodinha, eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ela é fodinha, eu sou fodão Meu pai é foda, ele é fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, ele é fodinha Meu pai pega as coroas e eu tomo nas novinhas É Zé da batida pra bater no paredão, vem Bora pegar as produções Olha a batida, olha a batida, vem Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ela é fodinha, eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ela é fodinha, eu sou fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu tomo nas novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu tomo nas novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas É Zé da batida pra bater no paredão, chama Bota mais uma pra bater no paredão, vai Cê é da batida, chama Bora daí, playboy, tô junto Já fiz moto de motel, sentado em cima do banque A mina por cima de mim, com vestido levantando Fiz moto de motel, sentado em cima do banque As mina por cima de mim, com vestido vem Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente Ela falou que ela é pobre, que é muito experiente Vai tomar de costa, toma de frente, toma de costa, vai tomar de frente Certo da batida, pra bater no paredão, vem Olha o pregado, produções Olha o meu teclado, cuidado não erra nessa, viu? Essa é bem fácil, menino Eu fiz moto de motel, sentado em cima do banho, caminando por cima de mim, com vestido, levantando Fiz moto de motel, sentado em cima do banho, caminando por cima de mim, assapadinha, viu? Sarrando, 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 e quicando, sarrando, sarrando, e quicando, sarrando, e quicando, sarrando Ela falou que ela é fã, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de fita de si Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de fita Ela falou que ela é forte, que é muito experiente Vai tomar de costa, tomar de frente Chega pro rei, chega É zé da batida, papai, vem A funderege dos paredões, viu? Bora o tecladeiro Tometa o dedo, mete o dedo, vem Lá ele, mete o dedo, lá ele É zé da batida pra bater o paredão, vem Alô, no tecladeiro é retorno, não, vício Naquela música tu errou, vício Pensa que eu não percebi, não foi É assim, ó Eu tiro e ela pede Digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Quero que tu quer, moleque Eu tiro e ela pede Digo não e DJ, vem Novinha, o que tu queres? Assim, ó Eu vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Eu vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Bora pegar, produções Zé da batida, é pra bater no paredão, vem Eu tiro e ela pede Digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Quero que tu queres, mulher Eu tiro e ela pede Bora DJ, vem Novinha, o que tu queres? Assim, ó Eu vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Eu vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Entra a batida pra bater no paredão, vem